Olha aqui, olha aqui gente, ela pegou papel de limpar a boca, porque acabou o papel Melita e ela colocou ali. Vamos ver se vai dar certo. O que você acha? Você confia ou você não confia? Você confia ou não confia? Com papel de limpar a boca? Vamos ver se o trem vai. Tá bom senão, vai. Tá descendo, você tá ouvindo pingar. Com papel de limpar a boca. Você tá ouvindo pingar. Ô meu Deus. Ô, tá pingando. Tá vazando que nem... Uai, se tiver pó lá dentro aí você não bebe.